Depois de muitos anos convivendo com a poeira e a lama, um sentimento de total descaso por morar no local esquecido pelas antigas gestões. A água que eu sou de invadir para ter tudo em casa. Havia uma sensação de que eles não faziam parte da cidade. Tamanha era a carência e a desumanidade. Eu moro aqui há 26 anos e eu sempre ganho da areia. Mas agora os moradores de diversas ruas do município podem comemorar a chegada do calçamento. A Prefeitura Municipal de Cipó, sensível aos anseios e à necessidade do povo, está realizando a pavimentação de ruas que antes estavam completamente abandonadas e esquecidas. Serão quase 60 ruas contempladas, que além de dar um novo visual, trará mais qualidade de vida, segurança para o tráfego de veículos e acessibilidade para quem mora nesses bairros. Para melhorar a poeira, para melhorar a gestão de lama. A calçada agora ficou bonita, sem poeira nenhuma dentro de casa, não é porque é pior do que isso, né? Agora, graças a Deus, chegou um projeto mandado por Deus. Nós estamos com o nosso bom andamento e graças a Deus, agora nós sei que a coisa vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho